Vamos fazer a janzinha, né? Você que sabe. Dá, pô. Claro. Virou? Ou não, mais um pouquinho? Ah, mas dá no mesmo também, né? Você que sabe. É, porque depois na edição... Fica à vontade, meu filho. ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.